Pessoal, vamos ver aqui agora a estrutura do Sistema Financeiro Nacional e assim, só para você entender, aos poucos eu vou evoluindo e trazendo novas informações e juntos a gente vai crescendo aí, fechou? Vamos lá, a gente viu aquela parte lá, beleza? Agora a gente vai se ver e vamos aprofundar um pouco mais. Então, a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, vamos entender, a gente viu lá que nós temos três caras dentro do Sistema Financeiro Nacional, os órgãos que são ali normativos, que são os órgãos ali supervisores e os operadores. Nós vamos ver nesse primeiro momento os órgãos normativos, depois os supervisores e os operadores, a gente vai ver em outro momento. Vamos lá, a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, os órgãos normativos ou órgãos reguladores, pode cair na sua prova órgão normativo ou reguladores, é a mesma coisa. Essas entidades são responsáveis por criar e implementar o quê? Normativas, criar, eles criam o quê? Regras gerais, normas, quando eu falo que é um órgão normativo, é que cria normas, que assegura o funcionamento eficiente do Sistema Financeiro Nacional. Elas estabelecem diretrizes e padrões que devem ser seguidos por todos os participantes do sistema. Nós temos três órgãos normativos. Primeiro cara, Conselho Monetário Nacional. Vamos lá? Atua como a principal entidade reguladora do que tange políticas monetárias de crédito, de capitais e de câmbio. Aqueles quatro mercados, quem regulamenta é quem? Conselho Monetário Nacional. Continuando. Nós temos o Conselho de Seguros Privados. Isso a gente já viu, tá? Só te relembrando aqui. Conselho Nacional de Seguros Privados. É o órgão... Agora preste atenção. Regulador responsável por supervisionar o mercado de seguros privados. Velho, o nome já fala, né? Conselho Nacional de Seguros Privados. O que o cara faz? Seguro privado, pô. Seguro de casa, de carro, de tudo que você puder imaginar. Seguro aí que você contrata, o de vida. Só que aí tem uma observação que é aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Aí que cai o lixo. Cuidado pra você não perder a questão de prova. Além de lidar também aí com questões o quê? De previdência complementar aberta e contratos de capitalização. Preste atenção, meu Deus do céu! Aqui é importante. Porque você não pode confundir aqui, ó. O Conselho Nacional de Previdência Complementar com o Conselho Nacional de Seguros Privados. Porque o Conselho Nacional de Seguros Privados, ele também trabalha com previdência. Só que a previdência dele é a previdência complementar aberta. Já o Conselho Nacional de Previdência Complementar, a previdência dele é uma previdência complementar fechada. Aqui é aberta. Aqui é fechada. Aí mora o perigo, que você tem que ficar atento. Professor, o que é previdência complementar? O nome já fala. Previdência, o que é? É você aposentar. Você paga todos os meses a previdência pra você aposentar. Nós temos a previdência do INSS. Em site privado nós temos o INSS. Você vai ser bancário, vai lá se aposentar pelo INSS. Nós temos aquela previdência própria de servidores públicos. O cara paga todo mês, aí é obrigatório, né? O cara paga todo mês, não tem jeito de você fugir. Desconta lá no seu contra-cheque todos os meses e você paga ali o INSS. Ok. Só que você tem a opção também de você ter uma previdência que vai complementar a sua aposentadoria. Você vai receber a aposentadoria do INSS mais uma outra aposentadoria que vai ser complementar. Por isso que o nome chama aqui previdência complementar. Só que nós temos uma observação. Nós temos aquela previdência complementar que ela é aberta e aquela que é fechada. A previdência complementar aberta quer dizer que qualquer pessoa pode participar. Eu, você, o Melo que está aqui nesse estúdio. Qualquer pessoa pode participar da previdência complementar aberta. E aí nós temos, por exemplo, PGBL, VGBL. Nós podemos ir lá no banco agora. Agora você pega o seu aplicativo do banco, você vai lá no aplicativo do banco e contrata. Previdência. A previdência complementar é o quê? Aberta. Qualquer pessoa pode ir lá e participar. Agora, existe a previdência complementar fechada. Se ela é fechada, quer dizer que ela é restrita a um grupo, a um grupo de pessoas. Não é qualquer pessoa que pode entrar naquela previdência. Como, por exemplo, existe a previdência da Caixa Econômica Federal, que é para os servidores da Caixa Econômica Federal. Que é para os empregados da Caixa Econômica Federal. Que é a previdência complementar fechada. Não pode, por exemplo, eu que não pertenço à Caixa Econômica Federal, querer participar. O Joãozinho, que não pertence à Caixa Econômica Federal, querer participar da previdência complementar da Caixa. Não tem como. Perceba, gente. A Caixa tem previdência complementar aberta e tem previdência complementar fechada. Essa eu estou me referindo à fechada. Que ela é restrita aos funcionários da Caixa. Aos empregados da Caixa. Inclusive, lá é o seguinte. Se você coloca R$300,00 nessa previdência, a Caixa coloca junto com você. Coloca R$300,00 também. O valor que você colocar, a Caixa coloca. Colocou R$1.000,00, a Caixa coloca R$1.000,00. E no final, você vai poder tirar esse recurso para você aposentar com uma aposentadoria gorda. Então, esse é um ponto. Então, trazendo aqui para você as diferenças de previdência complementar aberta e fechada. Fechada. Limita a funcionários de uma determinada empresa ou membro de uma associação. Ah, somente os associados dessa associação aqui, os associados aposentados, podem ter essa previdência complementar. Enfim. Aberta. Qualquer pessoa. Contribuição. Aí, enfim. A contribuição aqui, ó. Da fechada. Contribuição de empregador e do empregado. Do empregador e a própria empresa injetando dinheiro. Igual eu falei que é a Caixa. Se você coloca R$300,00, a Caixa, ela coloca R$300,00 também. Ela entra junto. Beleza? Já na aberta, ela tem uma flexibilidade nas contribuições. Você pode contribuir todo mês ou você pode contribuir só uma vez só. Coloquei R$1.000,00 e esqueci. Aí, os seus ganhos também vão ser proporcionais. Os benefícios. Valeu, brother. Olha, água aqui, ó. Os benefícios. Focar em benefícios ao longo prazo, né? Aposentadoria, pensão e invalidez. E aqui é principalmente para aposentadoria, né? Com possíveis aberturas adicionais. A gente precisa dizer assim, é sinceramente. Concurso de vocês, não é cobrado tanto isso aqui, não. Mas isso aqui é importante você saber, ó. Que é a regulação. Isso aqui é importante. Na Previdência Complementar Fechada... Na Previdência Complementar Fechada... Voltando aqui para vocês. Quem é que vai regulamentar isso? É o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Na fechada é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Que vai normatizar isso. Quem fiscaliza é a Previque. Agora, no Conselho... Desculpa. Conselho. Na Previdência Complementar Aberta... Aberta... Nós temos o cara aqui de cima, ó. Só para vocês não perder aqui o fio da meada. O cara de cima, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. É o Conselho Nacional de Seguros Privados... É que vai supervisionar ali. Que vai regular, né? Regular ali. E também fiscalizar ali. Quem vai fiscalizar é a SUSEP. Então, isso é um ponto importante, entendeu? Porque passa batido. Porque o cara pensa... Conselho Nacional de Previdência Complementar... Ah, então tudo que é Previdência é aqui. Não é. Aqui é só Previdência Fechada. E aqui é Previdência Aberta. Então, isso é um ponto importante. Beleza? Os tipos de plano aí, na fechada, é os planos aí definidos, né? Contribuição definida aí ou mista. Definida aqui é um valor todo mês, mista, né? Que vai variar aí. E aqui é aberta, nós temos a PGBL, VGBL. Com diferenças aí na tributação, questão do imposto de renda. Mas agora você tem que ver, não. Fechou? Então, esse é um ponto importante. Nós temos aqui os órgãos normativos. Vimos os três órgãos normativos. Que nós temos no Sistema Financeiro Nacional. E agora nós vamos ver aqui os órgãos aí, Supervisores. Que são os caras que vão supervisionar aí o Sistema Financeiro Nacional. O primeiro cara que nós temos aqui é... Vamos lá, os órgãos Supervisores. Só para você entender, né? Supervisores do Sistema Financeiro Nacional. Desempenho aí, papel crucial na regulação, fiscalização e na garantia da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. Sistema Financeiro no Brasil. Os principais órgãos Supervisores são. Gente, vamos lá. Eu crio as normas, tá? Então, o Conselho Monetário Nacional, por exemplo, ele cria normas, ok? A partir do momento que eu crio essas normas, eu preciso regulamentar essas normas. Quem faz isso? São os órgãos Supervisores. Eu preciso fiscalizar essas normas. É os órgãos Supervisores. Eu preciso... Enfim, é esses caras aí, é os Supervisores. Vamos lá. Nós temos o Bacen, né, gente? O Bacen que tem função aí, responsável aí pelo controle da inflação. Isso é muito importante, tá? Ele faz a supervisão do sistema bancário, controle da inflação, emissão de moeda. Quando é emissão de moeda, não é imprimir moeda, não, tá? Imprimir quem imprime é o caso da moeda. Emissão é você jogar mais dinheiro no mercado ou tirar dinheiro do mercado. Administração de reservas internacionais, supervisão aí do sistema de pagamentos brasileiros. Então, são as funções principais, funções aí do Bacen. Atua aí, né? Fiscaliza instituições financeiras, monitora a política monetária, cambial e regula a oferta de moeda e taxa de juros. Beleza? E taxa de juros. Comissão de valores mobiliários. Que é outro cara que também supervisou. Supervisou no irregulamento do mercado o quê? De ações, de títulos, de renda fixa, de fundos de investimento. Investimento, gente, é CVM. Investimento é CVM. Investimento é CVM. Promove o desenvolvimento do mercado de capitais, protege os investidores contra fraudes, práticas regulares, assegura o funcionamento eficiente e regular desse mercado. Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Regula e supervisora o mercado de seguros e de previdência privada aberta. Beleza? Capitalização e resseguros. Isso aqui é um ponto importante. Título de capitalização vai ser de responsabilidade aqui da SUSEP. Título de capitalização é SUSEP. Ah, o investimento não. Capitalização não é investimento não. Fica achando que é CVM não. É a SUSEP. Beleza? Você vai ver que é uma porra. Por quê? Não serve para nada. Quando a gente estiver estudando na frente, você vai entender isso. Fiscaliza a constituição e organização e funcionamento de operações das seguradoras, previdenciárias e capitalizadoras. Nossa Senhora da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, responsável pela fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar, chamados fundos de impensão, tá? E regula as operações aí e assegura a sua solidez e proteção dos participantes. Beleza? Então, nós temos aí. E nós temos, gente, as instituições operadoras do sistema. Então, nós já vimos aqui, ó, os caras estão no topo, os órgãos normativos, supervisores e aqui nós temos os órgãos operadores, né? Ou instituições operadoras. Que aí são várias, tá? São várias. O financeiro nacional aí são aquelas que atuam... As instituições operadoras, por exemplo, o sistema financeiro nacional, são aquelas que atuam diretamente com o público, né? Desempreendendo o papel aí de intermediárias financeiras. Elas são essenciais para conectar os agentes econômicos superavitários, aqueles que com recusos excedentes e com os deficitários, aqueles que precisam de dinheiro. Aqui estão alguns exemplos dessas instituições. Aí tem vários, né? Tem os bancos, tem as cooperativas de crédito, tem administradores de consórcio, instituições de pagamento, talvez tem vários aí, por exemplo, GetNet, né? É que são sistemas de pagamento, PagSeguro, né? PagSeguro vê o banco, né? E nós temos também a Bolsa de Valores, que também é um agente operador. A Bolsa de Valores aí, ela trabalha na negociação de valores imobiliários, né? Como ações, títulos, tudo ali é trabalhado ali na Bolsa de Valores. Vamos fazer alguma questãozinha? Vamos lá? Eu mostrei o gabarito aqui para vocês, nem era para mostrar, né? Mas vamos lá, ó. As funções do Banco Central Bacen e a Comissão de Valores Imobiliários são, respectivamente, vamos lá, regular e administrar o sistema financeiro nacional e fixar e implementar normas de mercado de valores imobiliários. Então, quando a gente fala aqui, ó, de um Banco Central, o que o Banco Central faz? E aí tem que saber, né? Tem que saber as funções do Banco Central e da CVM. Vamos lá? O Banco Central regulamento e administra o sistema financeiro nacional, sim ou não? Sim. E fixar em normas de mercado de valores imobiliários, sim, é função da CVM. Então, o gabarito aí está correto. Vamos para a questão 4. Fala a seguinte, ó. Beleza. Vou tentar ler aqui para vocês. Vamos lá, ó. O que diz respeito ao sistema financeiro nacional? Julgo em item. A estrutura do sistema financeiro nacional é composta por três órgãos normativos. Conselho Monetário Nacional, Comissão Nacional de Seguros Privados e Banco Central do Brasil. Certo ou errado? Gente, está errado, né? São três órgãos de fato. São três órgãos de fato? Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência complementar. Agora, falar que é Banco Central, nada a ver, né? Então, deixou aí a questão errada. Então, gabarito 4, questão 4 aí, errada. E aqui eu coloco para vocês os órgãos, te explico. O gabarito todo é comentado, vocês vão poder ver no material aí todos os comentários, né? Aqui, importante. Vamos para a questão número 5. Questão 5. Fala o seguinte, ó. O sistema financeiro nacional é composto por um conjunto de entidades e instituições que promovem intermediação financeira. Nesse sentido, assinadas alternativas e assinadas alternativas que apontam as corretas, né? Ficou até redundante aqui. Vamos lá. A Organização Semifinanceira Nacional acontece por meio de agentes normativos, supervisores e operadores. Certo ou errado? São três caras. Os normativos, os que supervisionam e os que operam. Fechou? São os três caras? São. Está correto? Correto. Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo e tem responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito. Conselho Monetário Nacional. É um órgão normativo ou não? É um órgão normativo. Ele formula a política da moeda e do crédito? Sim ou não? Ah, Davi, eu não sei, gente. Pelo amor de Deus. A gente estudou quatro mercados importantes que o Conselho Monetário Nacional atua. Moeda, crédito, câmbio. Moeda, crédito, câmbio e monetário. Moeda, crédito, câmbio e um outro que eu estou esquecendo aqui de cabeça agora, mas a gente viu sobre ele. Fechou? Terceiro, vamos lá. O Banco Central do Brasil é a entidade supervisora que tem por objetivo monitorar e fiscalizar o sistema financeiro, além de executar políticas monetárias, cambial e de crédito. Então, ele é responsável por monitorar e fiscalizar o sistema financeiro, além de executar políticas monetárias, cambial e de crédito. E o quarto fala que a Comissão de Valores Imobiliários, bancos, caixas econômicas e a Bolsa de Valores são exemplos de operadores do sistema financeiro nacional. Errado, né? CVM não é operador, é supervisor. Então, o quarto é errado, gente. 1, 2 e 3 está o quê? Correto ou não? Está correto o gabarito, então. Letra B. Está aí para vocês aqui, então, o comentário do gabarito. Você vai ver que lá no final, a gente tem um gabarito como letra B, como sendo a alternativa correta. Fechou? Então, esse é um ponto importante. Vamos para a questão número 6. Os órgãos normativos, além do Conselho Nacional de Seguros Privados, inclui... Quer saber dos órgãos normativos. Quais são os órgãos normativos? Vamos lá. Caso da moeda, Banco Central. Caso da moeda não é normativo, Banco Central também não. Conselho Monetário Nacional é... Conselho Nacional de Seguros Privados, desculpa, Conselho Nacional de Previdência Complementar é... Susep é monetário, é normativo, perdão? Não. É o quê? Supervisor, Banco Central também. Banco Central e CVM? Não. Caixa Econômica, não. Bolsa de Valores, não. São órgãos operadores. Um gabarito aqui, letra B, bem tranquila. Essa daqui, bem fácil. Está vendo, gente? Tem dificuldade isso aqui? Acho que todo mundo está entendendo, né? Não tem, assim, bicho de sete cabeças. Precisa se assustar. Ai, meu Deus, é muito difícil conhecer meus bancários. Não é, velho. Você estudando com pessoas certas, de maneira correta, você vai chegar lá, velho. Nós estamos aqui para isso. Vamos para a questão 7. É correto afirmar que... Banco Central do Brasil é órgão máximo normativo e de supervisão do Conselho, do Sistema Financeiro Nacional. É órgão máximo normativo? Não. Qual que é? Conselho Monetário Nacional. Então, está errado. B, as cooperativas de crédito não fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, pois não realizam operações financeiras. Cooperativas, gente, por exemplo, se crede, se cobre, pelo amor de Deus, são operadores, fazem parte do Sistema Financeiro Nacional. A Comissão de Valores Imobiliários é responsável pela regulação e fiscalização do mercado de seguros. Não, nós temos a SUSEP, né? Pelo amor de Deus. Quando eu falo de CVM, lembra sempre que é ações, debêntures, títulos, CVM. D, o Conselho Monetário Nacional define as políticas monetárias de crédito cambial de segurança financeira do país. Se você não está vendo, eu fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida. Beleza. Interrogação para você. Vamos para a letra E? A letra E fala assim, ó. A Bolsa de Valores são consideradas órgãos supervisores do Sistema Financeiro Nacional. Bolsa de Valores é operador, tá? Então, o caso aqui é o gabarito de letra D. É o que a gente falou aí, gente, ó. Conselho Monetário Nacional define políticas monetárias de crédito cambial. Beleza? E de segurança financeira do país, com certeza. Bacana? Então, é importante você ficar atento aí. Vamos para a questão número 8. Oito, ó. A Superintendência de Seguros Privados, o ZEP, tem como principal função supervisionar e regular mercado de capitais. Falou mercado de capitais, você lembra do quê? Comissão de Valores Imobiliários, CVM. Controlar a emissão de moedas e políticas monetárias do país. Controlar a emissão de moedas e a política monetária do país? Não, isso é Banco Central, Bacen. Essa é a função importante do Bacen. Guarda isso, tá? Se você errou, copia isso aqui. Fiscalizar e regular o mercado de seguros privados e de previdência aberta. Será que ela lida com previdência aberta, pessoal? Sim ou não? Sim, é isso aí. Gabarito letra C. A D fala gerir recursos internacionais do nosso país, é o Banco Central, supervisionar operações de crédito rural. Não, o crédito rural aí vai ser o Banco Central também. Então, tá aí para vocês, ó. E aqui você tem aqui todas as situações, né? E os comentários que eu deixo aqui para você, ó. Todas as questões aí comentadas. Beleza? Para que vocês possam aqui, nessa fase, nesse início aí, guardar aqui as informações. A Nó fala o seguinte, ó. Qual das seguintes entidades é responsável pela fiscalização das atividades das entidades fechadas de previdência complementar? Então, qual das seguintes entidades é responsável pela fiscalização das atividades das entidades fechadas de previdência complementar? Aí, Bacen? Não. Conselho Monetário Nacional? Não. Previct, Superintendência Nacional de Previdência Complementar? Opa, parece ser, ué. Tem tudo a ver. Cara, se você analisar, vamos botar a letra E aqui, ó. Tá falando aqui o cara que soube responsável pela previdência. O único que tem previdência aqui é a letra C, velho. Marca a letra C, vai para o abraço. Fechou? Então, é isso aí. Dez. Qual das seguintes afirmações sobre o sistema de pagamento brasileiro é correto? SBP. SPB, na verdade. Falei errado aí, né? SPB. O SPB é gerenciado exclusivamente por instituições de pagamento. É um sistema que envolve apenas operações de crédito a longo prazo. Quando você vê essa palavra apenas, é um conjunto de procedimentos para transferência de fundos e processamento de pagamentos do país. A supervisão é realizada exclusivamente pelo Conselho Monetário Nacional. Você vê a palavra exclusivamente, sai fora, ó. Exclusivamente. E letra E fala que é um sistema independente e não integrado aí ao sistema financeiro nacional. Não, integra sim. O gabareto aqui é a letra C. Gente, sistema de pagamento brasileiro é o que faz os pagamentos. Boleto, Pix, essa coisa toda. Pertence ao sistema financeiro nacional. Está a máquina de cartão, né? E tudo mais. Então, gabareto letra C aqui, bem tranquilo essa questão. Pessoal, vamos finalizar então mais esse bloco aí. Perceba que aquilo que a gente trabalhar em sala de aula cai em prova, cai nos concursos públicos. Fechou? Então, na próxima aula, a gente vai evoluir um pouco mais, entender um pouco mais desses caras do sistema financeiro nacional. E a gente vai chegar aqui já no final já do sistema financeiro. Isso, professor. Meu Deus, eu já estou terminando o tópico digital. Sim. Fechou? Então, bisões, estamos juntos aí nessa missão e simbora mudar de vida. Te aguardo na próxima aula.